Cabeça pra cima Todos os nossos funcionários, todos, todos que estão aqui e que fazem toda a diferença no nosso dia a dia. Não só os funcionários do Rio de Janeiro, mas o pessoal de Manaus, o pessoal de Belém, porque somos uma equipe, né? E sem essa equipe, em todos os lugares que estamos, e eu estou falando do pessoal de administração, de produção, de técnica, de todas as nossas áreas, né? Porque nenhuma área pode faltar. Todas compõem e garantem que a gente possa estar lá na telinha, né? Entregando pra você uma programação de qualidade todos os dias, 24 horas por dia, né? E a Voz Nova já veio pra mudar paradigmas de programas religiosos que tinham no ar. Porque há 10 anos atrás, quando nós colocamos no ar um programa com cabeça pra cima, com assuntos, com pautas diversificadas, né? Profundas com conteúdo e com visitas, com participações de pessoas até seculares, aquilo já fez um rebuliço no mercado há 10 anos atrás. Porque não era convencional de um programa religioso, de uma casa religiosa. Você colocar um programa, a gente falava sobre sexo e não tinha uma restrição. Às vezes chegava a pauta pra mim, eu dizia, é isso mesmo, pastor Samuel Kerr? É isso mesmo. Então a gente ia pesquisar pra munir os nossos apresentadores de informação, de pesquisa, e não tinha uma restrição política, não fala, sexo não fala, não. Então já mudou um pouco o conceito, paradigma dos programas evangélicos do todo o Brasil. É verdade. A gente só faz restrição àquilo que não edifica. Aquilo que não edifica, aquilo que não contribui, a gente não quer vir pra cá pra falar mal de A, de B, falar não sei, fala besteira, falar, enchei de lixo a cabeça do telespectador, não. Já estava cheio. Já estava cheio. A gente quer limpar, a gente quer se contrapor àqueles conceitos aí que a televisão secular já está aí e fala melhor parte do dia a dia, né? Nem mostrar o outro lado das pautas, né? Eu acho que uma das características do Cabeça Pra Cima e dos programas da TV Boas Novas é exatamente esse. É de você ter uma pauta livre. Você não tem pauta fechada, você não tem um compromisso com anunciante, você não tem um compromisso com uma linha editorial rígida. E o Cabeça Pra Cima, ele faz isso, né? Ele traz pautas do dia a dia sugeridas pelo telespectador, muitas vezes, sugeridas internamente, mas que a gente busca poder levar pro telespectador assuntos que são relevantes e que podem ajudá-lo efetivamente no seu dia a dia. Essa questão que você falou, Aninha, do cerceamento da pauta, é também importante salientar que a gente não tem isso, que a gente não faz isso, porque isso também é observado pelos nossos convidados. O próprio Flávio fala no depoimento dele que o Cabeça é um dos programas mais democráticos que ele já participou. Muitas vezes nós temos convidados que vêm aqui, que vão a outras televisões, outros programas conhecidos, e ficam impressionados no camarim, quando a gente faz o briefing com eles, que a gente não diz assim, ó, fala isso, fala aquilo, não pode falar isso, não pode falar aquilo. Pergunta, posso falar isso? Pode. Posso falar a marca não sei de que? Pode. Posso falar? Pode. E o respeito ao lado contrário? Claro. Não é uma mesa redonda, todo mundo tem que comportar tudo isso? Não, você respeita a posição do outro convidado. O próprio Flávio aqui participou de um programa e veio um jornalista do jornal, eu não me lembro se foi do jornal O Globo, eu não me lembro. E eles trocaram aqui, o secretário, o subsecretário de cultura de Niterói sentado nessa cadeira, e o Flávio jornalista com o dedo na cara, um do outro. Eu lembro, você é mentiroso e você é isso aqui, e a gente não cortou, e a gente deixou isso ir para o ar, e eles, assim, não houve interferência nenhuma. Aqui só não pode é... Agressão. 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 É, e o bode, né? Eu acho que uma coisa legal é que, por exemplo, talvez o telespectador não fique atento a isso, mas os programas da Boas Novas, eles são gravados como se fossem ao vivo. Isso, exatamente. Cabeça para cima, a gente está gravando agora, de manhã, e vai ao ar às 22 horas, 10 horas da noite. É, a gente não para. A gente faz exatamente igual quando fazíamos... Ao vivo. Ao vivo, né? Porque é a mesma coisa, a gente não para para dizer, ah, não, olha, se a gente tinha uma coisa que não podia, vamos cortar, vamos editar. Não, não tem edição. Não tem isso. Às vezes os convidados perguntam, não, olha só, não, mas vocês vão editar isso, né? Não, não foi. Exatamente. Inclusive, essa tua pala vai voar. Essa tua pala já está no ar, né? Aqui uma vez eu tive, Aninha, na verdade eu não editei, mas eu tive que ir ao break, a gente teve um, assim, um convidado jogou água no outro. Uma única vez. E eu imediatamente pedi para chamar o break e entrei e conversei, assim. Porque isso é lixo. Exatamente. Isso aí é lixo, né? A gente não ia colocar no ar. A gente não pode colocar um negócio desse, né? De jeito nenhum. Na hora eu falei com eles, porque isso é deselegância. Mas entendi o motivo. Um cara muito de esquerda, um cara muito de direita, falando sobre o golpe de 64. Aí. Ele ficou de cabeça quente. Aí ele ficou de cabeça quente. Mas sabe, gente, tem um negócio aqui que é assim, porque não deu, eu ia pedir aqui para um cinegrafista pegar o movimento, que era para mostrar para vocês, porque tem um lance aqui no cabeça que é pegadinha, né? As nossas cadeiras, elas são umas cadeiras que elas facilitam fazer isso aqui o tempo todo. É. Sabe? Fazer isso aqui o tempo todo. E o meu diretor, a primeira coisa que ele fala para os nossos convidados quando chegam aqui no estúdio é não fique assim durante o programa, não fale fazendo assim, porque isso deixa o telespectador tonto. E agora ele estava o tempo todo. Gente, mas parece um parque. Mas essa cadeira é um convite, né? Que vontade de mostrar essa pegadinha. Você fala e você fica assim. E uma coisa que eu já fiz enquanto Cecília falou foi dar um golinho nessa água. Eu nunca tinha dado. Nunca tinha bebido essa aguinha. É boa. Esse copo poderoso, né? É. Mas o Cabeça para Cima também tem muitas emoções. São as pessoas queridas, queridas e inesquecíveis que já estiveram aqui com a gente, que já passaram pelo nosso programa e que a gente vai trazer a lembrança através da palavra de uma pessoa também querida e importantíssima para o Cabeça para Cima. Vocês vão ver aqui um depoimento da Neide Pires. A Neide, uma pessoa fundamental, foi a produtora do Cabeça durante vários anos, até pouquíssimo tempo atrás ela saiu porque alguém levou ela para o jornalismo, entendeu? Aí hoje ela está no jornalismo. Não dava para ficar nos dois lados. Eu gostaria que ficasse. Por mim ela ficava, né? Mas hoje a gente tem a Catinha aí que está com a gente no programa. Mas olha só a palavra da Neide. Vamos relembrar. Com ela, coisas muito boas. Há dez anos eu produzi o primeiro Cabeça para Cima. O que falar do Cabeça para Cima hoje, que comemora dez anos de programa? Tantas histórias passaram por aqui, tantas giras, tantas coisas e fatos nos marcaram profundamente. Principalmente a mim, que trabalhava nos bastidores do programa. Hoje me lembro de um pastor, de alguns pastores, né? Que passaram por aqui, que me marcaram profundamente. Me lembro do pastor Manuel Xavier, que estava muito enfermo e que apesar disso, ele fez um culto de ação de graças antes de morrer. E esteve aqui no programa falando disso, da seriedade, da serenidade da morte. Assim como o pastor David Baeta também, que por muito tempo lutou contra um câncer. E no leito de morte, ele escreveu um livro lindíssimo falando de Josué. Onde ele dizia, falava do versículo de Josué, ser forte e corajoso. Não temas porque eu estou contigo. Esses homens, esses pastores, esses homens de Deus, marcaram e edificaram profundamente a minha vida. O que não lhe dizia também da juíza a Thelma Fraga, aquela guerreira, aquela mulher que brigava por justiça. Aquela mulher que apesar de condenar as pessoas, depois ela estendia a mão para ajudá-los. Quantos vieram aqui testemunhar da força e da coragem que essa mulher teve em ajudá-los numa prisão? O que dizia também do delegado Júlio Brasil, que lutou muito contra uma enfermidade, um homem de caráter, um homem de Deus. E tantos outros, como o nosso cinegrafista Gelso Domingues, que morreu no exercício do seu trabalho. Tantas marcas, tantas lembranças, dez anos se passaram. E eu quero dizer o seguinte, eu agradeço a Deus por ter me dado o privilégio de trabalhar nos vastos olhos desse programa durante quase dez anos. Aqui eu fui edificada, muitas vezes, com testemunhos impactantes. Quantos testemunhos falaram profundamente no meu coração? O que dizia do pastor Mardiel, que teve a sua esposa num leito lá, em coma por quatro anos, que veio testemunhar disso aqui. O que dizia da Bianca também, que teve uma infecção generalizada, desenganada pelos médicos, e que veio dar esse testemunho também. E tantos outros, o pastor Filipe Murdoch, a Renê Murdoch, aquela que foi atacada aqui na Barra por morador de rua, que foi desenganada pelos médicos, e vieram aqui dizer, Deus é poderoso, Deus é soberano, né? Ele nos livrou do leito de morte. Dez anos tem muita história, gente. É muita coisa, é muita coisa boa, é coisa triste, mas é uma história. Eu quero primeiramente agradecer a Deus por ter participado desses dez anos do cabeça pra cima. Depois, parabenizar os apresentadores, o pastor Samuel Câmara, Rebeca Câmara, Celeste Fernandes, que tem apresentado de forma tão, com tanta seriedade, com tanto carinho, esse programa nos dias de hoje. Eu quero agradecer a Deus por cada pessoa que passou aqui, parabenizar também toda a equipe técnica, todos os diretores, Ana Giava, Paulo Leonel, os apresentadores, e que até aqui o senhor nos ajudou, né? E vamos contar, quanto tempo mais aí, né? Vamos continuar com essa história linda, e que o programa nunca perca o seu propósito, que é falar do amor de Deus. Parabéns, Cabeça pra Cima! Cabeça pra Cima Eeeeee, essa é a Neide, essa é a Neide. Acho que, assim, eram as pautas que ela mais gostava de fazer, né? De trazer testemunhais. Exatamente. E, na verdade, assim, a gente, eu lembro que durante muito tempo a gente até trabalhou, era eu e Neide, né? Principalmente quando era ao vivo, chegava aqui, programa Iauar, nove horas da noite, a princípio, né? Logo quando começou. Depois passou pra dez, né? É, aí, dava umas sete horas. Ana, convidado X caiu, convidado Y caiu, só tem um, e agora? Aí, pastor Samuel, daqui a pouco, tava chegando aí, né? A gente já tinha entregue o roteiro e tudo, e a gente ficava correndo, feito maluco, a Neide, o telefone, de garra pra um, pra outro, quando dava nove horas da noite, entrava no ao vivo, com outros convidados, no mesmo tempo, mas... Eu não sei de onde, a Neide... É a loucura, é o caderno da Neide. É, tirava o caderno da moça, né? Com idade, ela puxava, olha, você vem. Não, mas eu não posso, tô indo, não, 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 mas você vem. Não, vem, é o vivo. Eu mando te buscar. Eu acho que as pessoas aceitavam vir pela insistência dela, ligando, ligando, ligando. E eu recordo, realmente, muito, porque o roteiro tinha uma sala, né? Só pra isso, né? Aí, só pros roteiristas. E eu falava com o Neide, sempre no telefone. Quando a Neide chegava na porta do roteiro, eu falava assim, Cecília Bahia, que ela me chamava pelo nome todo, eu me lembro da minha mãe, que mãe quando chama a gente pelo nome todo, que a gente fez bobagem, eu digo, fala, Neidinha. Aí ela já ria, eu digo, já sei, caiu. Ela disse, Cecília Bahia. Eu digo, então tá, caiu, acho que é o próximo convidado. Não sei, nós estamos providenciando. Eu digo, Neide, pelo amor de Deus, calma que vai dar tudo certo. Quando eu tiver o convidado, eu te aviso. Não era, então, era assim, muito interessante. E eu sabia que no final das contas ia chegar outro convidado e diz, Neide, pelo amor de Deus, me dá, quem eu... Neide, já chegou, calma que você tá nervosa. Essa capacidade dela, né, de trabalho, tá retratada no depoimento dela com todas as pessoas que passaram por aqui com histórias tão maravilhosas, né? É verdade. E isso alcança a nós que trabalhamos aqui. E o caderno da Neide, ele existe, ele está lá hoje. Não, mas é porque o caderno da Neide, né? É hoje. Ele está lá e até hoje ele é usado. O caderno da Neide é como a Bíblia, né? É a Bíblia da voz nova. É como a Bíblia do céu. Ele é consultado até hoje. E você falou uma coisa, Ana, que é muito legal. Você falou assim, éramos eu e a Neide. Uma coisa que as pessoas não sabem ou não imaginam é que a gente tem uma estrutura muito bacana e tem uma estrutura muito enxuta. A gente trabalha com equipes do tamanho que elas precisam ter para fazer aqueles produtos. Às vezes, as equipes reclamam com a gente, eu não aguento, eu quero um estagiário. Não, 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 a verdade não é a que precisam ter. Não, olha só, gente, o tempo já estourou. O tempo já estourou. Eu preciso ir para o intervalo. Vamos para o break, que é hora. É hora de ir para o break. Roda, roda a vinheta. Roda a vinheta. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus para mim.